Hoje estamos no Magic Kingdom, que é o reino animal. Magic Kingdom não, animal planet. Tudo errado essas perguntas? Bom, é aqui que estamos e tem animais aqui, muitos animais. Os ferozes, calmos, os velhos, os novos. Então, vamos mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Ano passado a gente já teve aqui, tem vídeo disso daí. Vamos tentar fazer algo diferente, beleza? Siga meus bons! Diego, o que é aquela árvore linda, maravilhosa, que parece o do Avatar? Aquela lá é a árvore da vida. Ela é uma homenagem a uma árvore que tem na África, lá no safari, chamada Upside Tree. Por que ela é a árvore da vida? Porque na raiz dela junta muita água. Então, os animais sabem que na raiz dessa árvore vai ter água e vem em volta pra cavar e conseguir água. Ah, agora eu entendi! Nela são esculpidas mais de 200 animais. Ela é toda feita em fibra e a base dela é uma plataforma de petróleo pra aguentar furacão, tornado. Mas o animal cava e acha petróleo, então? Acha água. Ô, cara, pulvo! Se fosse a árvore da juventude, ia tomar uma água lá agora. Deixe-se dar um talento aqui na minha cara. É, realmente. Mano, só olha que bagulho da hora tem pra vender, velho. Olha que top, velho. Olha a cara desse macaco. Não esqueça o seu like, se inscrever e tamo junto. É, like, like, like. Vocês lembram o que aconteceu aqui no ano passado? Coloca aí, editor. Olha essa casa aqui, mano. Olha, os caras vão entrar. Falou pra não entrar, cara. Eles têm a chave, eles colocam. Nossa! Cuidado, cara. Cuidado, cara. Cuidado, tá meio estranho. Mano, não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Que viagem é essa, velho? Aqui no reino animal, ó, tem um totem do rei macaco. Acredito que seja isso. É cheio de moedas. Então, vou fazer um pedido aqui, com fé. Ó, se acertar no potinho, o desejo realiza. Se não... Tá f***. Mirou em qual? Na quente. Errou! Você estragou a sua vida de todos nós. Calma, 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 calma. Eu tenho mais uma chance. Vai. No mesmo? Já vou deixar lá. Errou! Muito ruim. Vamos ver essa montanha-russa aqui, gente. Tá dando cagada. É do Everest, é do Everest. O que tá acontecendo aqui, velho? O linkado está de boa. Alguns minutos depois... Não, 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 não. Não, 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 não. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, p***. Não tem saída. Não tem saída, c***. Alguém me ajuda. O que vai acontecer? Ah, vai cair mesmo. Não! 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 Não tem saída, não tem saída, não tem saída. Putz, agora fodeu, né? Todo mundo morreu. Trollhei. Ai, fodeu, fodeu. Fodeu. Não. Eita porra do caralho. Agora fodeu, filha da puta. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Não, 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 não. Oh oh oh! Acho aquela moeda... Foi uma aventura? Deu sorte, deu sorte! Deu sorte! Ainda mostrou? Certamente que sim! Aqui nos Estados Unidos só pode beber maior de 21 anos. Aí eu pedi uma breja na humildade, ó. Ela pediu o passaporte pra confirmar a minha idade. Emma Young. Tá vendo? Eu tenho cara de jovenzinho, menos de 21 anos, gente. Olha só, que beleza. Parece verde. Mas o que que é isso? Eu não sei se é uma planta, se é um monumento. Por que? Você vai até lá, aí ele tem uma parte sensível. Embaixo, embaixo. Olha lá, olha pra quem que é bonitinho, ó. Vai que tá dando certo, mu. Continua, continua. Continua, não para, não. Não para, não para, vai. Vai, esfrega. Vai, vai, tá indo? Foi. Obrigado, obrigado. Conseguiu? Foi bom? Com a marfada pinga que eu me atrapalho. Gustavo, eu uso Animal Planet. Errei de novo. Estava usando Animal Kingdom. E, ó, quase nove da noite, estamos indo pro Magic Kingdom. Ou seja, não dá pra ver todo o cinema de show de Mickey. O Bira, né? Eu adoro, quero ver, quero ver. Você não vai ver fogos. Eu já comprei a banana. Não vai ter fogos, Bira. Então, assim, pra você que nunca veio e pro Bira quer ver, a gente vai dar uma demonstração de como é, sem precisar estar lá, tá bom? Começa o Mickey entrando, daí começa... É isso, é o resumo. Bem-vindos. Eu não bato bem na cabeça. Abriu o barco aqui, ó. Não vai dar tempo, não adianta correr. Vocês vão ver os fogos daqui, vai ver de longe, sabe? A Disney tem seus encantos? Tem. Mas tem suas limitações. Hora é hora. Vocês estão tudo atrasados, não vai ver p*** nenhuma. Resumindo é isso. Só fala coisa ruim. Olha o Miriam Ocionário que vai ver os fogos, ó. O que tá acontecendo aqui, né? Vai ali que dá pra ver melhor, Bira. Olha a imagem triste. É a hora que começar, eu vou rir muito. A hora que começar. Começou, pessoal. Perdemos. Perdemos. Tá indo no quê? Vamos lá, todo mundo tristeza. Esse vídeo vai chamar tristeza da Disney. Começou, todo mundo perdeu aqui agora. Vai filmando daqui que é o que dá. Vai abrir a promoção, Black Friday. Vai, Magazine Luiza. Go, Black Friday. Vai, Black Friday, galera. São quantos minutos de fogo? Tomara que seja dois minutos. Tá dezoito minutos. Dezoito? Dezoito minutos, Paulo. Ah, meu Deus. Dezoito minutos, Paulo. Vai dar tempo, então, Bira. Vai. Claro, sim, meu Deus. Pra vocês verem como é divertido. Tá parecendo eu correndo pra ir com o brinquedo de água, indo pra balada. Vai, Bira. Vai ver seus fogos. Aí, ó. Na porta tem mais um guichê pra atrasar tudo. Calma que vai dar tempo, Bira. Ele tá ansioso. Ele não pode ouvir um fogos e ele tá ansioso. Então ele tem que tomar medicamentos. Welcome to Disney World. A gente zoa, a gente brinca, mas é emocionante, galera. É top, você vem com o coração aberto a fim de sentir a magia do negócio mesmo. Você sai calma mais purificada. Você sai encantado. Bem bacana. Galera, essa daqui é a minha quarta vez a Disney. É a primeira vez que eu vou tirar foto com o Mickey. É oficial. Ele ainda treinava tartaruga pra ser ninja, velho. Faz tempo. Mickey não, até autógrafo. Olha aí, ó. Fofinho, ó. Mano de marmanjo, mano de marmanjo. Belizado. Mas ele é legal. Vai, vai, Mickey. Vai, vai, menin. É nóis que tá... Tem que falar inglês com ele, senão eles me percebem. Alô. Olha aqui, Mickey do demônio. Olha aqui, Mickey do demônio, velho. Vai, pega, pega, pega. Vai, vai. Vai, Mickey. Mickey pra alegrar a casa. Sou o Mickey de merda. Vai, Mickey. Credo, mano. Esse Mickey do capiroto, velho. Todo mundo no nome do pai, do filho, do Espírito Santo. Vai pro inferno, Satanás. Vai, Mickey. Limpa essa bunda aí, Mickey. Oi, como vai? Eu tô me queimando. Lindão. Tomou um putasso. Muito legal, viu? Aí estou eu escolhendo dinossauro pra afilhado. Ele adora dinossauro. Meu afilhado é sobrinho, né? Ele tem dois aninhos, ó. Tô vendo esse. Olha os dinos, muito louco. E aqui tem um potão com um monte de dinossauro. Ah, vem plantinha também. Isso aqui é legal, hein? E eu vou comprar um dinossaurão também pra ser o pai dele. Vai ser o chefe. Chefão da gangue. Tá zique esse marrom, né? Legal, marronzão, mano. Muito bom, hein? Esse aí, galera, é o som de malvilho, ó. Ó, o som de malvilho e vamos terminando mais essa viagem. Deixa o seu like aí. Dá essa força aí, beleza? Se inscreve nesse canal aqui no MucaTV. Mais ele e vlogs virão. Deixa seu comentário, o que você achou. E... Nossa, que linda, cara. Não vá. Ah, isso quer que eu fico mais? Não vá, fica mais. Eu tenho que ir. Meu povo me espera. Vai, Superman? Tchau, Bira. Ó, seu padrinho tá viajando pros Estados Unidos e eu cheguei. E você tem presente, padrinho? Eu acho que eu tenho presente. Mas eu não trouxe. Eu não trouxe hoje, só amanhã, tá? Como que fala pro padrinho? Fala, por favor. O quê? Tadinho. Vem cá, vem cá. Vem cá. Olha pro padrinho que ele vai dar o presente. Ó. Ó. Calma, eu não dei ainda. Eu nem dei. Você nem sabe se vai gostar ainda. Ó, ó o que tem aqui. Será que é isso? Dinos. Dinos? Olha quantos dinos tem. Vamos abrir. Padrinho sai abrir. Vamos ver o que tem. Dá um look aí. Ó, aqui tem árvore. Esse, joga tudo. Melhor já. Joga. Mas tem pedra também. Olha. Esse aqui voa, será? Será que esse de um só... O que que é isso? Como chama? É uma pretentada. Tem um grande aqui, ó. Olha esse. Esse é o T-Rex. É o T-Rex. Ó, manda um beijo pra câmera. Pronto, já comeu, né? Pronto, já comeu, né? Um já comeu o outro. Que beleza. Já se mataram, já. E aí, já comeu.